Tô aí parceira, vamos lá Nunca imaginei que você quis exigir de mim Uma noite só de prazer, uma trans apenas Tudo que você me falou, dói no meu coração Loucura cheia de sedução, mudou a minha vida Não dá pra esquecer a noção que eu senti com você Por tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder com a solidão Na hora em que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho, sonho Carinho por amor Paixão Paixão por paixão 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 Não dá pra esquecer a noção que eu senti com você Por tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder com a solidão Na hora em que você me quiser Na hora em que você me quiser Eu vou Eu não tenho tempo a perder com a solidão Eu te quero 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 Obrigado pelo convite parceira Eu te quero Eu te quero Eu te quero